Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo pra vocês de All Star Tor Defense daquele naipe daquele jeito E rapaziada, é o seguinte, mano, venham logo falar o papo Dois vídeos aqui no canal, esse é o segundo, já são mais outro, então corre lá, dá aquela força, dá aquela moral E mano, seguinte, hoje estou aí cara, mais um vídeo pra vocês E mano, o negócio foi louco, o negócio, o negócio, na verdade é o seguinte O que eu queria falar pra vocês, eu tava jogando o Infinity E eu cheguei numa wave meio, 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 ai, e velho Se vocês quiserem que eu traga uma Q-Only jogando no modo Infinity, a gente joga Mas não é isso que eu quero falar hoje, hoje eu quero que o Only veja eu jogando o modo Story E diga pra mim se eu tô jogando o modo Story direitinho, porque estamos avançando mais um level e um Only Oi Você acha que eu consigo solar o próximo? Com certeza É o Sua Cúpula Ixi, eu acho que é de Boku no Hero Bom, eu não sei, tem um cara que parece um soldado, com a cabeça tava verde Esse mesmo, é Boku no Hero Mano, o que eu mais gosto quando atualiza é o que eu quero ver o mapa Eu quero ver o mapa Ó, ó o mapinha Isso aqui é Boku no Hero? É Ah, porque ele tá mostrando onde que tá vindo, vai vir o... É daqui, ó Ah, agora mostrou, agora mostrou Mas, mas e aí, ó, Onlyzinho O que que você acha da saga aqui? Tranquilo ainda? É de boa? Muito de boa, muito de boa Muito de boa mesmo? Muito de boa mesmo, só isso aí já segurou metade do jogo Só tem que tomar cuidado com esses daí, daí já é perigoso Ah, eu tô tranquilo, tô tranquilo Eu vou ficar só formando buma mesmo Ó, dá pra desaparecer aqui, hein? Mas eu tô te vendo Ah, bom, então eu não tô vendo Nossa, cadê o Jão? Essas tropas que tão vindo aqui é de Boku no Hero? Sim, 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 é os Nomos Cara, eu tô achando que vão passar, hein? É, você vai ter que botar coisinha aí Mas eu não tenho dinheiro Peraí, peraí, vai, 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 vai Ó Será que vai dar tempo? Vai dar sim Dá, pô, é devagar Ah, tá tranquilo, tá safe, tá safe Calma aí, Gokusada, que já já você vai ter o teu, mano Eu preciso colocar uma buma, senão eu não vou começar a ter grana pra conseguir passar E, tipo assim, você já terminou todos os Mods Store ou only? Não, faltam alguns mundos aí, mas eu tô com uma preguiça de jogar Falta alguns mundos, tipo, quantos? Dois Dois? Mas é porque tu num solo ou porque tu tá com preguiça de jogar mesmo? Ah, eu atualmente, quando eu testei, eu não tava conseguindo sozinho Mas eu tenho todos os bonecos que precisam pra solar Só não arranjo um jeito ainda Tô sentindo, tô sentindo cheirinho de choro, hein? É, um pouquinho É que tu não gosta de jogar sozinho, pô Você pode, você pode jogar com um clone seu, com seu amigo imaginário Ah, é verdade Cara, aqui no final eu não consigo colocar nenhum Goku, mano Tem que ser, tem que ser terrestre mesmo Ó, já vai tomar bicuda Nossa, não mata, nossa, pera, eu vou ter que upar Mas se você botar o Mihawk, você mata tudo Ai, mas como eu te falo isso, eu tirei o Mihawk Aí você trolou Não, mas é que eu também tô sem grana, poxa Eu não teria grana pra colocar o Mihawk É verdade, então... Colocaria o Mustang Mas eu não tenho Mustang, você sabe disso E o Freeza? Eu também não tenho, você sabe Ah, é verdade Você tá de palhaçada, você tá de palhaçada, pelo amor de Deus O Majinbo é Hélio? O Majinbo não é Hélio Mas ele fica Não vou falar nada pra você, viu, Onlei? Mano, eu vou upar o Majinbo Porque senão eu tô vendo que eu vou me lascar Eu preciso pelo menos deixar com que ele segure aqui atrás Porque eu não tô conseguindo farmar money E tipo assim, por mais que não aparente Eu acho que o fato do Onlei tá aqui Aumenta, dificulta um pouquinho mais Tipo assim, não é tanta coisa, mas dificulta Dificulta porque é mais uma pessoa, né? É, então Eu não tô conseguindo gastar gold com o Goku E como eu não coloco o boneco no mapa Meio que fica o dobro de vida pros seus personagens matarem É um negócio que tá perigoso Eu acho que teve uma péssima escolha entre personagens, viu? Pera, não desista Ah, dá conta Mas tá sendo bem no fiz da gaita Ai, eu tô ficando nervoso Até sendo o pau o negócio vai ficar triste Ah, mas eu não consigo Pai que agora dá Você já botou Os dois estão Ah, segura Será? Será? Ah, com certeza Isso aí foi meu choro Ai, eu tô nervoso Relaxa, pô Relaxa que o pai é monstro Sei não, hein? Passa o sufoco ali, viu? Que eu vi Passei sufoco nada Aquele ali tudo calculado Sabia desde o princípio Ah, e rapaziada Eu tava dando uma pensada aqui É o seguinte Como o modo história Ele acaba sendo que as cinco fases Vamos dizer assim É igual Basicamente a única coisa que muda É o chefão Ou o mini boss Não sei como que a gente pode estar chamando aqui Então o que que eu decidi fazer? O que que eu pensei? Eu vou fazer agora diferente Nessa saga do Boku no Hero Onde eu vou jogar a primeira fase A terceira e a última Porque senão vai acabar que vai ficar tipo assim Muito grande E talvez assim Acaba se tornando algo meio que repetitivo Então eu vou passar agora a primeira fase Que é tipo assim Porque mano O Taos Aí depois a gente mostra Porque em tese A última fase É a mais difícil Então tipo assim A gente dá uma Dá uma Dá uma playada Tá ligado? E volta com vocês Quando já tiver só o ouro Bom, já deu uma upada no Goku Porque mano Daí ele começa a dar mais dano lá E eu fico tranquilo Daqui a pouco o online tem 300 Buma ali E eu ainda Eu ainda tô tendo que tomar cuidado Com os Majin Buu aqui no final Eu posso te impressar um din-din, velho Ah, depende Você vai cobrar depois com juros? Com certeza Então pode É que é a geota, rapaz Então eu fujo Fuja doido Ó, você viu que minha skin é igual a do Majin? Eu vi Tu é o Eren O Eren Kaoiu A perninha Mas por quê? Ele levanta a barrinha da calça Pra parecer que tá machucado? Não Não, é que como ele se infiltra no outro governo Ele tira a perna dele Ele tira a perna e tá sem perna? É, mas depois ele regenera É que ele fica sem perna Pra ele fingir que ele é um cara Que acabou de chegar da guerra Por isso ninguém conhece ele Faz sentido Faz sentido Ele é um infiltrado Assim? Sou infiltrado? Você não sou quem eu aparento ser? Putz É Você não esperava Mano, eu acho que Eu acho que eu aguento Tranquilamente Tranquilamente E o Minato aqui não passava mais nada, viu? Ah, mas peraí Peraí Eu não tenho Minato, né? Calma aí Ah, você tem o Sasuke Então Eu tinha pensado em colocar o Sasuke E eu deixei o Erwin, mano Sasuke destrói modo história, velho Ah, eu tô ligado, mano O bicho é brabo Não, mas agora já tá de boa Já coloquei dois Goku Black e Rosé Já era Não passa mais nada Ah, eu vou colocar aqui Só de meme O cara colocou um Kira Conhece? Não, nunca nem vi Ele tá aqui em casos de emergência Não, não Eu não vou deixar passar Fica tranquilo Mas eu acho que Fala bem a verdade Eu acho que nem alcança lá no final Ou alcança Alcança, alcança Alcança lá no Madimbo Ah lá, já era Ah, eu ia falar Você usou ou não O dano dele tá zerado ali ainda É, eu tô com zero de dano Será que com uma chapuleta do Kira Passa o dano que você tá? Ah, eu acho bem difícil Porque daqui a pouco Já não vai mais aparecer tropa aqui Porque eu vou começar Já tô dando muito dano E aquilo ali no final? Aquilo ali Os Madimbo vai matar Ah, tá Você achou que eu esqueci Que eu tenho meus Madimbo lá no final? Caso de emergência Tem outro Kira Caso o primeiro não funcione Mas eu acho assim Bem impossível o primeiro não funcionar Ah, é porque um derrota clone E o outro mata o que sobrou do clone É tudo uma questão de lógica Ó, agora sim, mano Agora sim Agora sim a gente recuperou Ó Ixi, pode rodar mais boneco aí Que eles tão perigosos Vai passar não Vai passar não Isso aqui é nosso Isso aqui é meu Ah, então você tá bom, né? Pelo que eu tô vendo aqui Então você não precisa mais de minha ajuda É isso que eu tô entendendo Ah, mas É... Assim Depende Se tiver todo mundo vazando lá E não entrar lá Aí eu acho que um Kira É muito legal Bem-vindo Eu vou pensar sobre isso, tá? Vou jogar aquelas boomas fora Não vou usar mais Elas nem dão mais gold Porque não tem mais rodada pra ver Exatamente Mas elas não dão uma... Ah, ele vendeu Aí que dá dinheiro, ó Ó o boss Ele solta gás Poxa, então os personagens passando Tirou um pouquinho de vida Ah não, é o boss É o boss Ele solta fumaça Mas infelizmente Eu vou estar tendo que usar um Kira Quando ele tiver com um de vida Ih, eu nem usei Usei agora Ih, não matou ninguém É o catsup Caramba, mano Ele fica dando negócio ali Gostei disso não Gostei disso não Bom Mas vamos lá Vou jogar mais uma aqui E quando a gente tiver na terceira O papaizinho avó ali Bom, rapaziadinha Eu... Eu tinha contado que era cinco fases Mas no final das contas São seis E a gente tá aqui na quarta E mano Por enquanto Tá suave Tá ligado O pai tá tankante O pai... O pai tá tranquilão Tô conseguindo levar de boa Tô me saindo bem online Bem até demais Pro meu gosto, viu? Vou ficar escondido aqui Que ninguém me vê Eu tô vendo Ai, mas isso daí não conta pra ninguém Aqui, ó Aqui você não me vê Mas o pessoal do vídeo te vê Não tem ninguém me vendo não Agora eu vi Não, mas agora eu também saí, poxa Você tá onde agora? Cadê você? Poxa, eu vou te ensinar um negócio Eu tenho certeza que você não sabe Tá me vendo? Tô Presta atenção, tá? Só vou ensinar uma vez Calma Ó Ah, não ensina Ó Eu sei fazer assim, ó Serve? Ó Não, assim não serve Tem que se calar Tenta me achar agora Caraca Mas como que você faz uma proeza dessa? Eu duvido de você sair daí sem se matar Ó Vem cá pra você ver Não, não Pera aí O foco... Foca aqui É a gente terminar aqui o negócio Ah, mas tá tancante aqui, Fih Nada, nada para Não, preciso coisar o Sasuke aqui primeiro Mas você quer aprender o segredo? É Ó, você vem aqui na parede Aí sabe seus bonecos? Você vai clicar pra colocar no chão Boneco terrestre E aí você vai botar ele em cima da sua perna Aí você vai andando pra frente Vai ter uma hora Tá meio difícil aqui Ó Vai ter uma hora que você vai grudar Ah, eu acho que você não entendeu muito bem, não Oxo, que doideira Ai, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Falando em doideira Nossa, você não vai matar, véi Ah, mas também não vai dar dano Tá, não dá nada Sempre, sempre, sempre passa um pouquinho Ai, tô meitando Ó, vou mostrar a técnica milenar do Homem-Aranha Não, que técnica milenar do Homem-Aranha? Tô, tô preocupado Aí, pronto Agora já tá com o Suzano aqui, já tá de boa Tu ouvir de você me achar Achar você? É Você tá no mesmo lugar que eu tava Eu saí sem pular no Void Tu queria entender qual Ah, não Pelo que eu entendi Ó É assim mesmo Só que com mais calma, né Você também foi um pouco opressado Caramba, mano Que doideira Tá, aqui mata Vamos lá Opa Mano, eu vou colocar mais um Sasuke Que daí ninguém passa Vambora Já vou colocar a Bulma Azada aqui Na verdade a Bulma já era pra eu ter colocado, mano Só que parece que nesse level tá um pouquinho mais complicadinho É, então, FI Vai aumentando O negócio é difícil Ai, mas eu achei que não seria tanto assim Não Tanto não tá sendo, não Agora que você veio aqui Não passa mais nada pelos próximos 44 rounds Cinco anos É Pronto Dois Suzano Dois Suzano Pô, eu acho que você já pode contar a vitória, na verdade, viu Não, eu não coloquei no máximo ainda Então, tipo assim Eu tô Tô daquele naipe, tá ligado Vou upar a Bulminha Aí eu vou upando no máximo E E Vral na diagonal, meu parceiro É assim que funciona Ó, vou botar um boneco meu pra ajudar aqui Se conhecesse Essa aqui, ó Ele colocou uma Bulma no meio do rolê, velho É, ela serve pra barrar os personagens Pagar o pedágio pra passar Ai Ó Ai, tá aí, rapaziada Em vez de vocês colocarem a Bulma pra dar gold farm Ela coloca ela pra cobrar pedágio Aí toda tropa que passar tem que pagar Olha lá, ó Vai subir o pedágio, ó Fica olhando, ó Tá vendo que eles tão entrando? Subiu dois mil de pedágio Pensou se faz isso e se descobriu o bug Que buga tudo? É que eu já trabalho nesses meios aí de pedágio, né Uns anos já Aí eu coloquei dois agora Aí gera mais ainda Sabe que isso não funciona, né, ô Onley? Por que não? Não funciona, né, poxa Ué, mas tá dando dinheiro? É, tá dando dinheiro porque ela já dá dinheiro, né Não, é do pedágio Ah, então tá bom, é do pedágio Pô, você tá vendo se tem alguma tropa passando? É, verdade, verdade Tão parando ali por causa do pedágio, mano Já vê o valor, já vai embora Volta pra trás Outro dia descobre É, então, fi Não aguenta É muito caro Um pedágio de dois mil, você viu? Um pedágio desse, mano Absurdo Vamos lá, vamos lá Aqui era o pau sasquisada Pronto É que também vem com hotel cinco estrela, né É de luxo Ó, mano Ó, onde você tá falando? Aí, que bonita As torrizona Nossa, ele colocou Tá, vou terminar de upar o sasquisinho aqui Vou colocar Mais, vou colocar mais, velho Voltou raio de sasquiso Aqui pra frente já é feira, ó Tá vendo? Feira? Pastel frito na hora? Não, aqui é só dinheiro mesmo Ó, tem uns coqueiros aqui, ó Vem de planta Vem de planta Vem de gato Vem de cachorro Vem de tudo É, ué Ó, e é caro, viu? Os pastéis Dois mil Ai, mãe Tudo é dois mil Olha Tudo é dois mil Ó Já, já Vai aparecer o boss, hein? Tô, tô ansioso Já botei o botão emergência aqui, ó Conhece? Ah, conheço Conheço Chamado Chamado de Kira É esse mesmo Na verdade, aqui é o cura, né, mano? É que Quando você entra assim na cidade É que tem um médico Aí o Kira é o médico Sabe por quê? Porque ele é o cura Hum Ele cura a doença Olha lá, Fih Aí ele pega o caderninho dele Pra anotar o nome das pessoas Que os pacientes, sabe? Sei, papai Sei, papai Só que ele só anota O nome dos pacientes Que já tá em coma, já Você não acha que você tá viajando demais Na maionese? Ah, um pouquinho Bom, então tá bom Você acha Quem sou eu pra discordar? Ó, riozinho Isso aí nem é água Por que não? É areia azul? Isso aqui é um adesivo Parece areia azul Mas não é Tá, tá É uma areia azul Cara, falta pouquinho Falta pouquinho Quase na Wave 15 O bobozinho vai sair daqui a pouco Vou botar mais cura Por quê? Porque, né? Tem um pouco Atendente aqui no rolê Mais um no más Peraí, falta pouco Por que o Sasuke tá impedindo o pedágio? Porque ele tá corroborando o pedágio dele mesmo Amaterasu? Ah, ele é aquele estilo que fica fazendo malabarismo, né? Na frente dos carros É, ele mexe com pirofagia Ah, entendi Ah, ele faz tiro ao alvo, né? Olha a flecha É, é Sasuke não tem uma cara de Arthur? Por que? Ah, não acho Tem cara de Eric? Mano, cadê o mini-chefe que não aparece? Esses bichos é feio, hein? É feio, mas tem uma vidinha da hora, hein? Olha lá, o cérebro dele exposto, credo O bicho é feio O que é isso? Você tá segurando sua Hulk aí pra ela acertar com a espadinha? Não, ela não faz nada Ela só tá absoinhando aqui Olha lá, o chefe É o Dave? Eu acho que o Dave vai embora, viu? Será? Ó, não é por nada não Mas o cara que taca fogo tá sendo queimado Tem algo estranho ali É, é Não, não tem nada estranho Ó, ganhou o Namu Bom, mas rapaziada, ainda tem mais um Pra gente conseguir terminar E daí sim Eu tô louco pra ver O que a gente vai ganhar Ó, vamos lá, vamos lá Já começou um pouquinho atrasadzinho Mas não tem problema, ó Vai Sim, sim Se o Sasuke não matar, tem problema Fih, vai matar é tudo Então você tá bom Tô ótimo Ó como vem Ó como vem Tem dedinho aí? Colocar um bichinho? Não Bom, acho que a gente perdeu a partida Não, esse primeiro bichinho aqui não tem problema, não Só desafio Uai, mano, um Mano, faltou um de gordo, velho Isso aí é sacanagem Aí, o Timbo resolveu Ó, lógico, né Tem que colocar alguém pra resolver os B.O. Ó, por enquanto, mano Foi tudo tranquilo Tipo assim, a gente tem uma quantidade de personagem Que é muito forte E acaba que, mano Se não fosse esses personagens Aí eu estaria num problema Ainda bem que eu sou uma pessoa muito abençoada Com os personagens muito abençoados É, de personagem bom Você tem bastante mesmo Coisa lindia Você viu que você já pegou metade do meu level? Uai, metade do meu level é 40 Não, mas isso eu já peguei faz tempo, meu filho Sim, mas você notou que você pegou? Não, isso aí eu notei, uai É, isso que você tá ficando bom Se você tá falando Então tá ótimo Eu sou preguiçoso Mas não vem ao caso, né? É, porque também desde quando eu come... Quando eu come... Acho que quando eu joguei pela primeira vez Com tudo você tava no 78 Não tava? 79 72, eu acho Não sei não, hein? Eu também não sei nada não, uai Ó, quase colocando ele na forma do Suzano Aí é de boaça Não, botou no Suzano Já não se preocupa mais com nada Você bota o boneco ali E vai deitar na cama É, uai Você dorme e deixa aqui, né? Porque os bichos já resolve Vai, 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 vai Mais um pouquinho de money E pronto Aí, agora é só flechada Acabou Não joga mais Só isso Mano, o Sasuke é bem forte, hein? Não é pernada não O mal bicho é enjoado Eita Tomou 7 de dano Ai, eu vou perder Ai Ai, é do mini boss ali, ó Olha lá O tanto de fumaceira Ai, fui descoberto Tem que matar esse bicho logo Senão ele vai quebrar sua torre Vai nada Eita O negócio tá complicado do seu lado, hein? Tá Ali destruir ele não vai O Sasuke vai cuidar dele ali já já O problema eu acho que é o Majin Buu, na verdade Ó, o Majin Buuzinho tá tankante ali, ó Já foi, hein? É que agora, como é a última Como é o último level Meio que fica vindo os boss dos outros levels Do meio Ai fica o negócio de ouro Eu já tinha reparado nisso, sabia? Mas nunca refleti É algo que você precisa desgerir depois de um bom almoço Eu sei que o Sasuke aí tá passando mal, viu? Ó, não aguenta? Olha lá Não aguenta não Aff, outro nível Assim, estou te vendo jogar, mas você está aceitando dicas? Olha, pode dizer Eu acho que esse Sasuke aqui no leste faria um negocinho do bolado Do bem e do bom Ah, é porque ele tá tacando o coisadinho pra frente É, ó, agora ele só vai flechar pra frente E bem também que não era problema, né? Porque o outro ali finaliza É, é que acaba que, tipo assim Quando o problema é você segurar mais no começo Depois quando tu coloca uma certa quantidade Mano, colocar aqui o pedágio O pedágio Tá rindo do meu pedágio? Não, que isso Eu rindo do seu pedágio Jamais Hum, sei não, hein? Eu não faço essas coisas, não Tá só uma casinha, então Não virou mais pedágio Ele vai construir uma cidade ali daqui a pouco Sabe esse bichinho no seu ombro? Não tem uma cara de Ricardo? Ele tem uma cara de Luan Para com isso Você para com isso Ó, mais um já foi derrotado Mano, eles não passam mais daqui, não Eu tenho dúvidas Você tem suas dúvidas? Na verdade, não Eu sei que não passa Mano, e se eu tivesse, sei lá, um minatinho Aí o negócio ia ser bom, hein? Os bichinhos nem aparecer Minatinho dos meus sonhos Não quero acordar Ô, Jão, você tá com quantas gemas? Eu? Tô com mais ou menos 2.500 Por quê? Você pretende gastar? Porque daqui uns dias Eu já tenho atualização, né? Daí é bom dar aquela guardada Ah, o pai Não, o pai aqui torra Tá nem vendo Tô com 3.500 aqui Só esperando Só esperante? É, fio Atualizou Eu mando bala Aí é bom, hein? Aí eu dou valor Qual que você acha Que vai ser o anime Da próxima atualização? Zed Bell É, pode ser O cara desenterrou, mano Então Eu não sei, na verdade Ah, um anime? Cara, eu acho que vai ser Nanatsu Já tem Nanatsu? Ah, mas ainda falta Bastante coisa, né? Não tem Diane Não tem Não tem Ban Não, mas eu falo assim De mundo pra zerar, sabe? O último agora foi de Fullmetal, né? Que você falou que foi adicionado Isso, isso De Attack on Titan já foi? Tenho, já tem Ahn... Naruto já tem Dragon Ball já tem One tem De Jujutsu já tem? Não Sabe o que eu tô chutando Que pode ser? Ah Tokyo Ghoul Não, Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul acho que não Será? Ah, Tokyo Ghoul Eu acho que Tokyo Ghoul Daria muitos probleminhas Entendeu? Muitos probleminhas de direitos Olha Eu consegui imaginar perfeito O mapa de cidade E os Ghoul Vindo Gol do Corinthians Tô brincando Tô brincando Mano Tô quase terminando de colocar o Sasquizinho aqui Tá coisa bonita Bonito, né? A fileirinha É então É a barreira Nada passa, fi Ó Chefe isado O Mini Boss É Aquele ali era o Boss já? Era o Mini Boss, né? Então eu sei Não É que ele tava escrito Chefe em cima É Eu acho que ele Foi um pouco cedo, né? É então Se foi ele Ele morreu muito fácil Ah, mas eu sei quem é o Boss Ah, o Boss All for One Conhece? O One for One Ah, é o All Might Ah, o All Might é o One for All Ah, esse é o One for One Isso Tem uma pequena diferença aí Então, é todos por um e um por todos Tá, é, mano Ele não vai sair, não? Não vai sair? Vamos, vamos, vamos Vai Ele é tímido, cara Ah, eu tô vendo Vou fazer um ritual pra ele sair Saia! Aí, ó Aí, ó Deixa eu ver Quanto de vida? Dez mil Já vou colocar um chamas negras Eita, você viu que ele é bravo, né? Ele vai acabar com seu pedágio Não vai pagar, não Ah, tá achando bonita Já era, já era Não aguento Mano, papai concluiu Ah, eu falei, falei Que o pai ia passar a boca no Rio de Boaça De Boinha Falar pra você está de parabéns, viu? Ah, muito obrigado, muito obrigado O viço de você me alegra plenamente Pode ter certeza disso Você está muito bom no joguinho Bom demais no joguinho Bom demais Ó, agora vem o tão derradeiro momento Agora, o momento que eu pego ela Ó Ó, tá bonita É De quem que é isso? Dessas asas? Sabe aquele cara que você sempre pergunta Quem é que tá na loja? Que ele tem um óculos Uma asas vermelhas Ah, é ele? É, é ele É, a gente ganhou uma asona como montaria, mano Concluímos aí Mais um modo saga Ainda falta bastante Falta bastante Bastante mundo ainda Pra me derrotar Mas mais um Riscado da nossa lista Deletado Agora é só continuar Mas, rapaziada É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Valeu Tchau Fobbs